É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na Arei com mais um produto aqui Bandolim da marca Rei dos Violões, beleza? É só entrar no meu site lá pra você tá comprando esse bandolim bonitão aqui, ó Tô mostrando pra você aqui, tô vendo o carro aqui Bandolim bonitão, beleza galera? É só entrar no site lá pra tá comprando esse instrumento aqui, beleza? Tava tirando um pouquinho do som pra você ver aqui Sequência de Ré menor no bandola É isso aí rapaziada, é só entrar no site lá pra tá comprando em www.emersonbrasamusic.com.br Valeu! E aí